Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Columbro procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu alstar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Te sinto sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto, as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho gostar tanto do seu alstar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto, as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho gostar tanto do seu alstar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra laranjeiras Satisfeito sorrir quando chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem, ficou pra hoje E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar E entro no elevador, aperto o doce que é o teu andar Laranjeira, satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o teu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela coisa